Davi, vamos encerrar com a cereja? Vamos lá? Então, as fábulas do Exopo, porque o Exopo vai falar de política hoje. Vai ser de novo, sim. Então, vamos lá. Solta a vinheta do Fábulas do Exopo, Davi. A fábula de hoje tem por título O Homem e o Sátiro. Não é aquele humorista? Dizem que certa vez um homem firmou um pacto de amizade com o Sátiro. Quando chegou o inverno e começou a fazer frio, o homem levava as mãos à boca e as bafejava. Está frio? O Sátiro lhe perguntou por que agia daquele modo e ele respondeu que estava aquecendo as mãos, pois estavam geladas. Beleza. Mais tarde foi servida a mesa, o almoço, a refeição. E como a refeição estivesse muito quente, o homem tomou uma pequena porção e, levando a boca, começou a soprá-la. E quando o Sátiro tornou a perguntar por que ele agia daquele modo, o homem disse que estava esfriando a comida, pois estava quente demais. Aí o Sátiro falou, ô meu amigo, eu abro a mão da sua amizade, pois, meu caro, desta mesma boca que você expele tanto frio, também você expele tanto calor. Vírus, bactérias, sei lá, né? Pois é, segundo o Exopo, também nós devemos evitar a amizade das pessoas de comportamento ambíguo. Amigo, viu, Lula? Nós estamos atentos ao que você fala. E o Bolsonaro deu corda para o cara falar, não, eu sou contra, vamos regular a mídia, vamos voltar, vamos acabar com essa reforma. Deu corda, agora nós vamos começar só a cobrar. Isso para bom entendedor. Muito bem, e para encerrar, a frase que a Nádia Sátiro escolheu para a gente está muito dentro do que nós estamos falando. Sabedoria oriental. A força de um homem não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de resistir aos ataques. Sabedoria oriental, lê-se Jair Bolsonaro. A força de um homem não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de resistir aos ataques. Sabedoria oriental. Beleza, Nádia? Muito obrigado a todos. Com essa frase estamos encerrando mais uma edição do Tempo e Dinheiro. E vamos voltar amanhã para mais um show de informações, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil.